O Ministério da Saúde decidiu ampliar o calendário de vacinação contra a meningite meningocócica até julho de 2023, escolhendo o imunizante conjugado ACWY para pessoas não vacinadas na faixas de 11 a 14 anos de idade. Para explicar o que é a meningite meningocócica e quais os benefícios da vacinação, vamos conversar agora com Claudilson Bastos, infectologista e consultor técnico do Sabem Medicina Diagnóstica. Bom dia, Claudilson, muito obrigada pela tua disponibilidade. Bom dia, eu que agradeço o convite, a oportunidade de a gente discutir um assunto tão importante para a comunidade. E já direto ao ponto, a gente sabe que a imunização é de umas maneiras mais importantes e até mesmo a única forma de se prevenir contra a meningite meningocócica especificamente. Como é que funciona a vacina e qual a importância dessa vacinação? Então, você botou num ponto importante, fundamental na humanidade. A humanidade tem revoluções e uma das revoluções que acontece, boa no caso, é a revolução da imunização da vacina. O mundo mudou depois da imunização. As tragédias das doenças passadas de infectos contagiosos deixaram de existir por causa das vacinas. Então, agora, nós estamos vivendo uma situação da pandemia da Covid que, graças à vacina, a gente não está tendo casos graves com uma certa frequência como foram nos anos passados. Com relação à meningite, é a mesma coisa. Nós diminuímos significativamente o número de internamento. Ainda temos meningocócica. Está aí a campanha que a senhora considerou da meningocócica para crianças da faixa etária, da adolescência ou pré-adolescência. Então, sonhos de três. A gente teve um probleminha com a ligação do Claudilson Bastos, que é infectologista e consultor técnico do SEIB Medicina Diagnóstica. Ele que está tratando especificamente sobre a meningite meningocócica. É o tema da nossa entrevista de agora, falando ainda sobre saúde, a importância dessa vacinação que foi liberado pelo Ministério da Saúde, mais especificamente para as faixas de 11 a 14 anos de idade. Ele já está de volta com a gente na linha e estava falando especificamente dessa idade, né, Claudilson? A importância da vacinação. Pode seguir, por favor. Então, eu não sei onde parei. E aí, no caso, a gente tem que pensar dessa forma. A gente vai tentar mais uma vez, para tentar continuar a nossa entrevista com o Claudilson, como eu disse, está falando sobre a meningite meningocócica. Você que tem alguma dúvida, pode também enviar para a gente pelo nosso WhatsApp no 999323500 ou ainda pela nossa live no Facebook e também no YouTube. Você pode entrar, conferir por lá. Estou de olho aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida, tem algum filho, primo, criança que você conhece nessa faixa etária que ainda não tomou a vacina, tem alguma dúvida? Esse é o momento de você sanar essas dúvidas. Claudilson, volto contigo. Estão querendo atrapalhar a gente. Não sei quem é que está querendo atrapalhar. Está vivo ou aí? Vai dar tudo certo agora. Mas pode seguir. Estava falando sobre a idade, né, da vacinação, a importância, né? Exatamente. Essa faixa etária da adolescência é uma faixa etária que a gente sabe que os adolescentes, os pré-adolescentes, eles se expõem muito. Porque a própria idade é natural, eles andam, passeiam, eles vão para as escolas, eles se abraçam, eles se beijam, eles estão bem próximos uns dos outros. Embora a gente esteja na Covid, esteja considerando o uso da máscara, etc. e tal. Mas, mesmo assim, é da própria idade, a gente tenta controlar e, justamente, também, a mini-divirgocófica se torna frequente. Daí a campanha para essa idade, especificamente, ser algo fazendo parte do Ministério da Saúde aí nessa atuação. E Claudius, pode falar, por favor. Pode seguir. Nós temos aí alguns sorotipos das bactérias meningocócicas, né? Nós temos uma classificação médica, científica, sorotipo A, C, W, Y, B, né? E temos mais aí, mas, obviamente, que dentro das questões bactérias e vírus, nós temos milhões aí. Mas, assim, o que nós conseguimos evidenciar dentro da nossa tecnologia, dentro da medicina moderna, são esses sorotipos? E daí, então, nós temos condições de vacinar para esses sorotipos mais comuns, mais frequentes. E nós tivemos resultados já. Nós vemos que o número de internamentos diminuiu, o número de ovos diminuiu. É uma conduta, como eu falei no início, revolucionária. Porque, eu não sei se você, a idade sua é igual a minha. Eu tenho 55. Então, lá atrás, quando eu comecei minha residência, meu Deus, o hospital era cheio de meningite. Hoje, é um caso ou outro. Então, isso deve ser a quê? A vacina, que mudou o destino da humanidade. Claudilson, estou um pouco longe, assim. Estou nos meus 25 anos, mas eu quero saber agora, justamente, sobre essa questão da faixa etária. A gente falou agora, ali, para 11, 14 anos, mas as pessoas mais velhas. Por exemplo, eu, que tenho 25 anos, qual é a vacina recomendada? Onde que eu devo procurar? É só essa faixa etária, até os 14, que deve tomar essa vacina? Não. Dos 20 aos 59, por exemplo, antes de chegar a idade do idoso, né? Por exemplo, ele pode, se ele não tomou a meningite meningocócica e viaja, e vai para encontros, e trabalhos, e não sei o que lá mais, ele pode tomar uma dose, uma dose da meningite ACWY, certo? Em situação que eu acho que é compatível de exposição. A meningite ACWY, uma dose, e a meningite B, de acordo com a situação epidemiológica, que seriam duas doses, no intervalo de um mês. Mas aí, considera-se a possibilidade de risco. De preferência, ACWY, porque ela é mais comum, ela está no nosso meio, então, tanto o adolescente quanto o adulto jovem, você que é uma jovem, bem jovem, 25 anos, pode tomar ACWY, uma dose única. E, por exemplo, se eu não sei, eu não tenho certeza se eu tomei essa vacina ou não, tem algum problema esse reforço, eu não posso tomar, eu fico nessa dúvida, o que eu faço? Na dúvida, tem um ditado jurídico, na dúvida, pró-reo, né? No texto de trado, se eu tenho dúvida, é o pró-reo. Então, na dúvida, você não acha, você não sabe e tal, com certeza, a última vacina que você tomou, a última ingestão que você tomou foi quando? Foi de vacina, Então, seria pelo menos uma, qualquer que seja, tirando o COVID, quando foi a última vez? Foi da gripe, da gripe e do tétano, que eu lembro que eu tomei, numa única vez, duas de um lado, uma do outro. Tem um período de 5 anos? Tenho 25 anos. Mais de 5 anos? Faz, não. A da gripe foi esse ano e a do tétano faz, faz mais de 3 anos. Então, pronto. Então, é com certeza, se você tomou a da meningite, deve ter mais de 5 anos, pode tomar, reforço e tomar uma dose, não tem problema. Perfeito. E já seguindo para outra pauta também nossa aqui, Claudio Wilson, especificamente sobre a meningite, né? Quais são os sintomas da meningite meningocócica? Como que essa doença ela é, né? Porque ela evolui muito rápido. Então, como detectar esses sintomas? Então, no caso aí, o que é que acontece? Muitas das vezes, o paciente apresenta apenas uma dor de cabeça, mas você tá me ouvindo bem, não tá? Uma dor de cabeça bem assim, diferente. Quem tem enxaqueca, sabe como é sua enxaqueca, né? Mas, de repente, você tem uma dor de cabeça diferente, que não é aquele que você tem de enxaqueca. Então, alguma coisa estranha tá se processando e aí você acaba considerando essa hipótese. Além da febre, você pode ter febre, dor de cabeça, mal-estar e um dado importante é você ter uma questão da rigidez na nuca ou a dor na nuca, né? Pra que possa considerar esse hipótese? Muitas das vezes, essa dor na nuca, ela se dá numa situação posterior a dor de cabeça, febre, náusea, vômitos, pode acontecer. Mas aí já tá uma situação mais evidente. Agora, bom lembrar que a meningite meningocócica, ela é rapidamente, é rápida. Ela acomete rapidamente o indivíduo. E se você não tratar, rapidamente você pode ir pra óbito e ter suas complicações. No entanto, o tratamento rápido inibe também. Um antibiótico, internamento, com certeza. E, Cláudio, só uma dúvida agora pra gente já tá no finalzinho da nossa entrevista, né? Pra encerrar. Aquele teste, assim, que a gente abaixa a cabeça, em casa mesmo, dá pra fazer ele abaixar a cabeça, ver como é que fica? Exatamente. Esse teste é um teste que a gente faz na avaliação clínica, no atendimento. Quando você bota pra cabeça, inclina a cabeça pra frente, o queixo em direção ao tórax, a pessoa diz, ai, doeu. Ou então a pessoa levanta a perninha, né? Numa reação. Por quê? Porque a meningite, ela tá ali no meio da coluna, na espinha. Ali na espinha. Então, ela vai do pescoço até lá embaixo, na região sacra, perto da nádega. Então, essa região tá inflamada, tá sensível. Então, o pescoço movimentar, porque tá inflamado, é um sinal de meningite. Entendeu? Perfeito, perfeito, Cláudio. Muito obrigada, viu? Dicas esclarecedoras, um bate-papo bem franco mesmo pra gente entender, né? E reforçar a importância da vacinação, até pra cumprir com a meta, né? Da Organização Mundial da Saúde, de controlar meningite e meningocócica até 2030. Então, fica aí o alerta pra vacinação das pessoas. E você também, isso aí, se vacinar, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada, bom dia. Ah, bom dia. É isso. Você que chegou no meio e quer ouvir o CBN Campo Grande, a entrevista do CBN Campo Grande de hoje completa sobre saúde, é só acessar o nosso portal RCN67 e tome sua vacina que eu vou atrás da minha, tá bom? Agora em Mato Grosso do Sul, 9 horas e 23 minutos.